Colocar pasta de dente no amaciante é tudo que o seu piso áspero precisa para desgrudar toda a sujeira. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e a dica verde de hoje é para quem tem piso áspero ou aquela cerâmica com antiderrapante. Esse piso normalmente é mais comum em quintal, banheiro, em área que pode ficar molhado, né, em escada também. E vai ser essa, só que ele tem um problema muito grande esse piso. Ele é difícil de limpar porque a sujeira, assim como ele não escorrega, nas partes que ele não escorrega a sujeira fica grudada ali. Eu moro em uma região que tem muitas partes que é só de barro, não tem asfalto, né, e acaba que quando a gente anda por essas partes e depois volta para casa o barro fica todo encrespado ali, aquele barro vermelho, fica aquela manchona vermelha no chão, que é muito difícil de tirar se você não usa a combinação de ingredientes certos. E como aqui é só ingredientes caseiros que a gente vai utilizar, vamos começar a preparar essa misturinha, é claro. Primeiro, vamos precisar de um recipiente. Você vai limpar o chão, o quintal aí da sua casa com apenas um balde de água. A gente vai fazer uma solução bem forte, bem concentrada, com um cheirinho muito bom para diluir em um balde de água, tá? O meu balde está aqui, ó, a gente vai encher ele de água e a gente só vai lavar com essa água, porque essa dica é sem enxágue. Então, você não precisa depois enxaguar, jogar outro balde de água, ainda é para a economia também. A gente vai precisar primeiro de 50 ml de amaciante. Tinha posto aqui, mas é muito pouco. Vou pôr mais um pouco, tá? Amaciante da sua escolha. Se for o concentrado, você não põe 50 ml, porque ele é concentrado, né? Você põe só a metade, tá bom? E qual que é amaciante? Eu comprei um amaciante porque eu gosto de usar ele para limpar piso. Mas eu também peguei uma receita, eu aprendi a fazer amaciante, gente. Eu, assim que acabar esse, eu não vou comprar mais e vou fazer o meu próprio amaciante. E aí, eu vou passar a usar ele, porque é muito melhor, né? Então, ó, 50 ml de amaciante. E agora, a gente vai pegar o quê, gente? Pasta de dente. A gente vai pegar uma colher de sopa de pasta de dente. Eu trouxe duas aqui, porque eu não sei se vai dar o tanto certo. Deixa eu ver se vai dar. Só uma, né? Mas qualquer pasta de dente, tá? Pasta de dente também, ela é muito útil na limpeza de casa. Deu certinho aqui, ó. Uma só consegui usar. Agora, a gente vai misturar isso daqui com o amaciante. Tem que misturar bem antes de acrescentar os outros ingredientes. Compartilha aqui comigo uma informação aí de vocês. Vocês gostam de fazer produto de limpeza em casa? Tipo sabão. Eu lembro que eu tinha uma tia que ela fazia um sabão com óleo. Com o resto de óleo, sabe? Óleo usado. Ela até pedia para as vizinhas. Pedia para a minha mãe. Levar esses óleos lá para casa, tudo é que ela fazia um sabão. E eu também peguei a receita de fazer esse sabão aqui. Será que vocês iam gostar de uma receita ensinando a fazer pedra de sabão? É um sabão muito bom. Ele é uma beleza para lavar a louça. Ele é feito de óleo, mas ele tira bem a gordura da louça, sabe? Nem detergente precisa. Deixa aqui nos comentários se vocês iam gostar. Ó, já misturei. O amaciante já até mudou de cor, ó. De rosa tá azul. Agora a gente vai acrescentar o quê? Bicarbonato. Uma colher de sopa também, tá? Eu não gosto muito de limpar a casa. Então, quando eu vou limpar, eu procuro ser o mais rápida possível. E também que não precise ficar enxaguando. Principalmente quando se trata de lavar o quintal. Porque além de gastar muita água, porque tem que ficar jogando balde, balde de água para tirar bem o resíduo de sabão, essas coisas. Acontece também que a gente gasta muita água, perde muito tempo, fica carregando peso desnecessário. Por isso que eu criei essa misturinha aqui, que é só um balde de água. Um balde de água já vai ser o suficiente. Se vocês estão vendo o vídeo até aqui, comenta com um emoji de coraçãozinho, pra mim saber quantas pessoas chegaram até aqui, tá? Ó, já misturei bem já. Tá vendo, ó, como ficou? Então, gente, depois que a gente coloca o bicarbonato, a gente vai colocar um pouco de sabão em pó, mas bem pouco. Uma colherzinha de sobremesa aqui, ó. Porque a gente não quer que espume muito, porque é uma misturinha sem enxague, tá? Agora a gente vai pôr aqui no balde e vamos encher ele de água. Eu vou mostrar lá o meu que tá pra vocês. Então, gente, esse é a garagem, né? O carro tá aqui também. Tomar cuidado pra não mostrar a placa, que não pode, né? Então, aqui, ó, tá bem sujo. Esse aqui tá sempre sujo, sempre com muito balde. Tem outro pedacinho ali também, que eu vou lavar e vocês vão ver. Um balde só de água, gente, é muito, uma dica muito boa pra economizar água e também pra facilitar o dia a dia da gente. Que a gente não gosta de ficar perdendo tempo limpando, né? Eu não sei se vocês também são assim, né? Que eu acho que a maioria de vocês devem gostar de limpar a casa. Mas se você não gosta, pode comentar aqui que vai ter o meu apoio. Limpar a casa pra mim é muito chato, não é nada prazeroso, né? Então, eu tento fazer aquilo ali correndo, rapidamente. Mas eu sei que tem que ficar um negócio bem feito, porque senão daqui um tempo eu tenho que voltar e fazer de novo. Então, eu faço isso no meu quintal uma vez a cada 15 dias e o resultado fica impressionante. Fica muito bom por muitos dias. Dá pra segurar bem a limpeza, né? Porque o amaciante, ele permeabiliza bem. Então, às vezes a sujeira não consegue ficar. Aí, quando chove e respinga a água da chuva, às vezes até já lava o quintal de uma vez e leva a sujeira toda embora. Fica muito fácil de limpar mesmo. E é muito rápido. Você vai ter o esforço ali de esfregar um pouquinho, né? Mas nada tão anormal assim. E aqui, ó, um balde de água só. E eu vou colocar essa misturinha dentro do balde. E ele já tá cheio de água, né? Eu vou dar uma mexida aqui, né? Eu já coloquei essa misturinha dentro do balde e enchi ele de água. E aí, eu vou jogar aos poucos. Vou esfregar e vou jogando água aos poucos, tá? Em todas as partes, principalmente onde tá bem sujo. Se você quiser colocar aqui, às vezes, um pouco de sal grosso, que o sal grosso ajuda no atrito, né? Da vassoura e o sal grosso, deixa mais limpo ainda. Então, pode colocar sal grosso também, né? A não ser que seu piso não seja áspero, porque aí o sal grosso pode arranhar. Mas é muito bom essa misturinha aqui pro rejunte. E você já pode ver que a sujeira vai saindo com muita facilidade, né? E aí, você vai jogando mais água. E na última água, você joga em tudo e passa o rodo. Simples assim. Não sei se você tem o costume de secar o chão. Mesmo que seja do quintal. Eu vi que tinha umas pessoas que ficou comentando. Ah, não, Paula. Tem que secar o chão. Paula, você não secou seu chão. Você aí, seca o chão quando você limpa ou não? Mas é muito simples, rápido, com balde. Você faz isso em minutos e fica limpo por dias, tá? E o seu quintal, sua garagem, o seu banheiro, onde você for utilizar essa misturinha, vai ficar muito perfumado. Muito mesmo, tá? E espero que vocês tenham gostado do resultado. Já deixa aqui qual nota você daria pra esse piso limpinho. E aí, gente? Gostaram dessa dica? Viram aí como ficou o meu piso? Tô torcendo pro piso de vocês também ficarem assim, hein? Quero agradecer cada anjo que ficou comigo até o final. Porque, ó, são verdadeiros anjos, essas pessoas que ficam até o final do vídeo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz e recompensada quando eu vejo lá. Tem bastante gente ficando até o final. Muito obrigada mesmo, tá? Responde minhas perguntinhas até o final do vídeo. Tem muita gente que reclama. Ah, você fala demais. Ah, mas é o meu jeito, gente. Falar demais. Eu falo mais do que a boca mesmo. Parece que engolir uma vitrola. Mas fazer o quê, né? Muito obrigada. E até amanhã com mais uma dica nova. Um forte beijo. E um grande abraço. Tchau!